Tão bem, tão bem, tão bem, fica aí Sempre tive o sonho de fazer isso 1, 2, 3, já vá O que você quer fazer aqui? Bom, meus amores, tudo bem? Eu sou a Luisa Fernandes Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Hoje eu vim com dois convidados aqui Vocês supostamente conhecem esse aqui E esse aqui Conhecem ele, né? Tentar pagar o meu brilho, mas hoje não vou deixar Porque eu sou competitiva Eu trouxe eles pra jogar Agora a brincadeira, vamos fazer uma tag Quem sou eu, mas Em mímica Então, já deixa o seu pulo no like Partilha muito esse vídeo Tem meta nesse vídeo? Quantos likes? Meta do vídeo, 6 likes Nesse jogo Brincadeira, vamos tentar fazer esse vídeo Chegar aos 100 likes Eu falei 100, vocês entenderam mal 100 likes nesse vídeo 100, 100, e vamos voltar Vamos voltar não Se vocês deterem 100 likes Eles voltam com a brincadeira que vocês sugerirem Vamos voltar Vocês que deixaram eles 100 likes Deixam sugestões do mais jogo Eles podem fazer minha maquiagem Vamos invadir esse canal Vamos fazer maquiagem? Chega Tá bom A brincadeira de hoje é quem sou eu Quem sou eu? Então, fica aí Vamos começar com o Valentim Vamos começar com o Valentim Ele é o mais pequeno, mais fraco, mais magro Então, vamos começar por ele Não reclama O canal é meu Onde os fracos não tem vez A dona Magrisa tem alguém que está a ver com vocês Deixa eu ver mais Eu sou sexy Vamos dar aqui Os fracos não estavam com isso Isso mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá para a testa do Valentim Camões Pegas aqui para não pegar o possível Se não tem tanta cola, sinta essa testa tão grande Vai, mostra ali Não podes ver Não Não, você vai na câmera Vai, vai, vai Vai, vai Claro Eles já viram Não, não vi Tá bem Já viram Vamos ver Vai, estás olhando para nós? Ia Já, estou olhando para nós Olha para nós Comigo, vamos fazer uma mímica desse artista Vai, faz Tenta você fazer Para ele acertar Para ele acertar Para ele acertar Para o show Ele leu na câmera Não, vai para o caralho Baixo Não sei o que Isso, qual é a música que eu cantei? Baixa mais um pouco Fica, caloma Vamos lá, vamos lá Tá a ver? Não, mas não vi Não vi Agora vi Vá, tô, te E aí Se bué, louco O que é? Hum, vão ter que rebolar muito bem Hum O que será? Já, né? Já Focó? Focó O que é? Se não vai acertar, não é foda Não vai acertar mesmo Se você pode acertar mesmo Vai ter que respeito muito com essa vida Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Não sei fazer uma mímica desse Mão, não sei que não é Não, não é Não, não é Vai ter que vai bem É, não é Vamos fazer uma mímica Olha Essa, você vai gostar Essa É, vai sim É, sim Hum É cantor? Não Não Eu não vou Sabe o bobo? Não É, tem que dar uma pista Quase lá, quase lá Quase É, pokémon? Não Eu não estou nesse país Já que já? Não Já que já? Já que já? Não Já que já tinha ensinado isso Agora vai começar Hum Hum What the fuck is this? Hum Tem mais de apenas nem hoje? É Não, mas tem alguma coisa Alguma coisa Hum 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 Tá bom É desenho animado O que? Não é desenho animado É anime Naruto 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 Eles têm que fazer luta Oh É momento nenhum Não Não Como é que chegaste ao Dragon Ball? Vê se isso é referência Chegaste ao Dragon Ball Eu cheguei ao Dragon Ball Porque ele fez isso O teu exito está muito valentino Deu? Chegaste o próximo Então os inscritos vão falar disso Não Não era Naruto Vocês conhecem Naruto Comenta aí Comenta aí Comenta aí Para o momento que você tirou da espada Naruto usa a espada? Não usa Não usa Não usa Não Vamos lá de novo Não Eu tô velho Eu tô velho Vai lá Batotelo Batota que vale Sai daí Oi Batotelo Vira lá Fecha os olhos Não pode ver mamãe Pronto Já Já Vai Vou acertar Tem 300 Tem 300 Vai Vai Como é que se faz a dança? Você só vai dançar por quê? Já sei Já tem uma pista Vai Já Volta Oi Isso aqui vai ser de bugueiro É Ah Vai rumo Umas pistas What the fuck? Creu? Não 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 Anitta Por 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 Anitta 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 É Dá Vira Não sei como vamos ensinar isso. Eu não sei como vamos ensinar isso, mas vamos lá. Vamos, cuidado. Fala, Pascoal. Eu quero que sou o meu irmão e sou o pai ensinado. Teteca. Não sei o que é. E eu não sei o que é. Nossa, não sei o que é. Estou mal! Eu vou te dar um sinal. A gosta bem ponta. A gosta bem ponta. E agora eu vou te dar uma gosta. A gosta bem ponta. Aí eu. O canal é meu, não fomos perder. Fomos perder? O canal é meu. Vamos, 3, 2, 1, já. Ele entra assim, ele entra assim. Na grelha. O jogo que você fez, ele entrou na grelha. Não dá uma olheira, não dá uma olheira. É mentira. Só podia ser na grelha. Na grelha, o pai doente do barco. O idioma, os amigos, você vai começar quando ela me levou. Estou aqui pra você ter queixar alguma дней. O chocolate? Você pode comer, que strokes algum momento para ela. plastico dele. O serviço tem um resultado. O chão com fundos. Pronto? Pronto? Já Vai Isso aqui É baterista Bati em cima de uma coisa Vai É baterista Vai É baterista Eu não entendi isso Não entendi Tava acreditar chegar lá Mas quase É o nome? Não É o nome É o nome É o nome Viu? Vai chegar me desviar Já o posso? Não Cheguei Bebe macalhã Só assim Eu não sei Mas eu ia chegar pelos apresentadores Eu ia virar pelos apresentadores Acertar? Nem eu acertaria Ah, acha que não? Não sei, acha que não Espera, espera, vou meter aqui alguma coisa Vai ser óbvio Vai ser óbvio Eu nem assisto essa merda, como é que eu vou fazer melhor assim? Óbvio, óbvio Tu vais fazer, né? Ei, ei, ei Estás muito fodida Vai, vai, vira aqui, vira aqui Mamã Vai me desculpar Não tem como Não tem como eu estar ajudando isso Não vou roubar as coisas aí Não sei, não vou roubar as coisas Não dá para sair da câmera Já está fazendo um pouco Eu não vou conseguir fazer bíblica sobre isso, vai Liz, atenta Ela Eu acredito que ela Liz sabe muito bem o esquema disso, vai Chuta Chuta, jovem Chuta então Sábado da tarde, ok Não é? Não é? Fai Vou dar uma pista Vai, 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 vai Vai uma pista, vai uma pista Vai uma pista É, vai, vai A gente vai sair ao caminho da pista Que? Não, mas eu por aí Tu estás ajudando, não fale, né? Não fica, não é assim Não, na minha vez de cantar na pista Sônia Ah, não é aquilo não, vai Tia Milu Não, não Aquele filho da mãe aí com o Diogo O que é 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 que é? Aaaahhhhhh Toaha a gente vai ficar com a cabeça É que fica aqui, né? Não, 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 não Você faz isso, você faz isso Eu quero ser ouvido Eu quero ser ouvido O panda Oh, garota, filha da criança! Ei! Ei! Ei, queira! Como que tu faz? Vai, Luiz. Eu tomo a batalha da brisa? É mentira! É mentira! Mas eu não vou fazer isso com o meu vestido. Pasta aí, Luiz. Não faz isso, Luiz. Tem que pegar a pesada. Tem que pegar a pesada. Vai lá, Luiz. Tá bom em vista. Valeu. Não vi, não vi. Tem que investigar mais. Tem que investigar mais. A Treza. A pesada do Iza tem que ver o que é mais. O que é? Aqui é o do canal dos 10 séries. É. A Fox? Não. Vai. Vambora. 3, 2, 1, já vai. Faz a mímica com você. Tem que gostar que vou fazer a mímica. Faz. É. Esse é algum desenho animado? Ah, não. Gay. É gay. Pronto. Titica. Não. Ladilson. Porra, oi. Sim. Sim. Como é então? Não. É. Ladilson não. Porra, gay eu. Pode, pode. Hummm... É trantito tudo. Ei. Vocês! Não, não. Não, não. Isso é o mauvo. Não, não. É inter millions. Claro, não, não. Hummm... Que lhe simbo? Não. Hummm... 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 Humm... É isso aí. Ok. Faz televisão? Sim. Que palavra que eu estou a fazer mesmo? Parece uma alvoa. Última pista que eu vou te dar. Não. Você é da igreja. Você é da igreja? É da igreja. Hum, peru. Filme portugássico? Sim. De quem? Não exige a na pista. Não exige a na pista. A lá na boca. Vai, vai. Tava mesmo muito longe. Tava uma puxa. Que turma. Eu não sei nada. Você tem que chutar o nome. Edson. Ô Edson. Tá suja, tá suja. Acho que sei quem. Não sei. Ele tá focado bem, né? Não sei mais. É esse. Ele viu, ele viu. Se você acertar... Totalizar. Não vão acertar? Tá bom. Não vou acertar. Não vou acertar. Não vou acertar. Não vou acertar. Vai, vai. Vai você. Não vou acertar. Eu vou acertar. Não vou acertar. Vai. Faz esse triplo. Não vai. Mas é um triplo aqui. Ah. Não. Não. E essa é? Não. Porra! Caramba! Eita! É o sobrenome. Fica bem claro nesse canal. Que eu sou filho Batuta. Não procuro o canal. Mas entretanto, vamos nos vingar desse magro aqui. Vai, Eduardo. Não vou acertar. Todo mundo já fez 3. 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 Ele começou. Vai. E fazer mais pavada da rua. Não, na verdade, queria ganhar. Mas pronto. Ganhei. Perdei. Não, eu ganhei 2. Eu ganhei 3. Ele perdeu todas. Ele perdeu todas. Eu acertei. Aí eu acertei. Aí eu acerto medo. O panda. Você acerte todas. Não, acertaram 2 duas. Quem ganhou fui eu? Eu não tenho prêmio. Não. Então posso dar castigo? O canal é meu. Castigo? Dos dois. Não tinha castigo. Mas agora tem porque eu ganhei. Eu escolhi o castigo. Não, meu canal é minha regras. Cada um tem que dar um... Meu canal, minhas regras. Dá um só que sombra. Que sombra? Que sombra? Que sombra? Tem que dar uma passada. É castigo. Não. Foi na sacuduro. Que cara. Vamos lá. Um to com to. Essa. Essa é uma embodeca que acaba do seu frango. Toda essa aqui. Esse toque é daquela embodeca que acaba do frango. Não, não. Um escuro. Toque de frango. Essa é a mala de frango no embodeca. Vamos ver o toque desse jeito. É a mala de frango no embodeca. É a mala de frango. É a mala de frango. Bom, meus amores. Nós terminamos. E claro. Houve batota. Porque se não, eu ganhava. Eu ia ganhar. O Ladilson batoteiro. De primeira classe. não vou comentar aqui, porque esse aqui se combinaram, mas pronto super espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça, aquele pulo no like vamos fortalecer nossa amizade, se inscrevam no canal eu vou deixar o link dos canais dele aqui porque vale a pena vocês visitarem e quando vocês chegarem nos canais dele, vocês dizem me enviamos pela Luísa Fernandes, porque nós somos um tempo forte bom, meus amores, vou deixar que eles apresentarem, vai lá pessoal, Ladilson Manoel, o canal Proibido como já disseram, o link está na descrição vai lá visita o canal, e se estás a sair desse canal pelo Melo, não deixa, não esqueça de deixar, viemos pela Luísa Fernandes quero ver a vossa força, se vocês têm força, eu sei que aqui tem muitas meninas meninas, visitam meu canal, showzinho vota na descrição e tchau meus amores eles estão a sentir aqui no meu das meninas tudo bem, Ladilson lançou um desafio vocês vão lá pro canal dele, dizem viemos pela Luísa Fernandes, certo meus amores aí os comentários não subestime as minhas meninas nós somos um time forte quero ver moçamos, vamos lá e já sabe, a meta desse vídeo é 100 likes e se vocês baterem recorde de 100 likes eles voltam aqui não me façam envolver, faz favor então tá me metendo 100, não me metendo, eu sou 30 100 aqui então vai ficar para a América bom, são 100 likes se vocês meterem 100 likes eu vou obrigar esses meninos a voltarem tá, gostaram do cenário? surpresa e aí e aí Obrigado.